Estar atualizado quanto às mudanças na legislação é fundamental para qualquer profissional ou estudante de direito. Para ajudar nesta formação contínua, a Subseção Santos promoveu mais um congresso de direito processual civil. O evento foi realizado pela Comissão de Estudo do Processo Civil nos dias 3, 4 e 5 de setembro. Doutor André, tudo bem? Palestrante aqui da nossa noite hoje. Conta para a gente um pouquinho qual vai ser o tema da sua palestra. Bom, eu vou falar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é um tema que é novo. Foi trazido pelo Código, antes nós tínhamos desconsideração, mas não tínhamos isso regulado dentro do ponto de vista do processo civil. Como que o juiz apreciava, então? Essa desconsideração é no caso de um dono de empresa ter que responder com os bens pessoais? É mais ou menos isso? Isso, a ideia da desconsideração é a seguinte. Vamos supor, você tem uma empresa que é a sua devedora. E aí os sócios esvaziam o patrimônio dessa empresa, colocam no nome deles ou no nome de terceiros. Então, a desconsideração é uma forma de você fazer os sócios responderem pelas obrigações da empresa, no caso de fraude, confusão patrimonial. Então, isso garante muito mais segurança, com essa modificação é muito mais segurança para quem tem algo a receber. É, a desconsideração já existia antes do Código de Processo Civil atual. Só que não havia uma disciplina de como o juiz apreciava. Tinha juiz que mandava entrar com a ação, tinha juiz que mandava citar antes o sócio, e agora o Código, ele disse, não, primeiro tem que citar o sócio, e aí o juiz vai decidir se tem ou não a desconsideração, e aí, enfim, esse sócio vai passar a ser réu dessa ação judicial. Só esse ano já estamos na segunda edição desse evento, que é um dos mais esperados pelos estudantes e profissionais de direito. Doutor Lucas, prazer. Prazer, Carol. Conta pra gente um pouquinho o que podemos esperar dessa semana. Essa semana jurídica aí, o Congresso de Direito Processual Civil, conta com enormes, grandes nomes do processo civil brasileiro, né, doutrinadores de quilate. Será um evento grandioso em termos de material, né, de assuntos, conteúdo bastante polêmico e novidade na seara do processo civil, de forma que acho que vai ser muito proveitoso pra toda a coletividade, pra todos os advogados, profissionais do direito, inclusive alguns juízes da região também comparecerão ao evento, isso é muito gratificante. É, um dos temas, a gente sabe que vai ser a desconsideração da personalidade jurídica, eu queria, de outros temas, como que vocês fazem pra escolher, como é feita essa curadoria, são temas que estão sendo muito debatidos? A escolha desses temas, ela visou basicamente pegar nos aspectos mais polêmicos e mais críticos do código, né, afinal o código, embora seja de 2015, pra nós, né, estudantes aí do processo civil, ainda tem muito a se aprender, muito aí a se aprofundar nesses temas. Então, são temas que estão em voga, estão nos tribunais superiores, sendo debatidos, daí a razão da escolha desses temas. Dentre eles, por exemplo, a gente vai ter a desconsideração da personalidade jurídica na jurisprudência, né, palestra proferida pelo doutor André Roque, e entre outros aí, nós teremos também os aspectos destacados da prova, missão essa que eu fiquei incumbido. Teremos também o do professor Daniel Amorim Assumpção Neves, tratando sobre o princípio da primazia do julgamento de mérito, a professora Cláudia Schwaes, que tratará sobre as medidas atípicas na execução, né, e aí o que está em voga é aquela possibilidade de apreensão de passaporte, suspensão de CNH, cancelamento do cartão de crédito, afinal isso pode, não pode, como vai funcionar, né, quais são as tendências da jurisprudência. No último dia do evento, nós teremos ainda a discussão sobre os precedentes judiciais, que isso é algo que veio com força no novo Código de Processo Civil, por quê? Porque a ideia é que julgamentos de casos semelhantes tenham decisões igualmente semelhantes. Concordo. Você não pode ter um caso tratando sobre uma matéria e outro caso tratando sobre a mesma matéria, e eles terem decisões divergentes. Isso é inadmissível, isso causa uma grave insegurança jurídica. E, por fim, teremos o tema da recorribilidade das interlocutórias, que será tratado pelo professor Fábio Monerá. Esse tema está afetado no STJ em sede de recurso repetitivo, né, para ver se a gente pode expandir as hipóteses além daquelas previstas no artigo 1015, né, porque hoje o rol é taxativo, mas a ideia é que permita aí a discussão é que se pode ou não hipóteses além daquelas previstas em lei. A mim foi atribuído um tema que foi uma novidade introduzida no novo CPC a respeito da possibilidade do juiz adotar medidas de apoio para a execução de prestação pecuniária. O que significa isso? A execução baseada em título judicial ou extrajudicial, que tem como finalidade a prestação pecuniária, buscar, então, por meio de penhora, por meio de adjudicação, bens, a fim de satisfazer o direito do credor. Esse tipo de execução no novo CPC recebeu uma novidade, que é dotar o juiz de poder para impor medidas de apoio. O que significa isso? Ora, o juiz pode, por exemplo, determinar como uma medida excepcional para estimular o devedor, a prender, por exemplo, o passaporte, a CNH, são essas medidas coercitivas que têm sido utilizadas com a finalidade exatamente de exortar, de estimular o devedor a cumprir, ele preferir cumprir a medida de apoio. Houve uma decisão, há dois anos atrás, em São Paulo, no Fórum de Pinheiros, onde uma juíza determinou a preensão do passaporte, o cancelamento dos cartões e também a preensão do CNH, como medida de apoio para estimular esse devedor contumaz, era uma medida excepcional, a proceder, o cumprimento da sua prestação pecuniária. Houve um habeas corpus e o TJ reformou essa decisão, então, devolvendo a ele o passaporte. Mas há muitas decisões no Brasil inteiro que se, na verdade, inspiraram nesse tipo de medidas. Então, é isso que nós vamos debater hoje aqui nesse Congresso. Bom, vamos imaginar o seguinte, vamos partir da premissa de que você teve um problema, que você não consegue resolver, e aí você tem que levar até o judiciário. Então, quando você leva o problema até o judiciário, o teu processo, ele tem dois fins normais. Ou ele se encerra com o julgamento do mérito, o que significa dizer, o juiz, o juízo, o judiciário vai resolver o seu problema. Para o bem ou para o mal, ele vai te responder se você tem ou não tem razão naquilo que você está reclamando. Só que há uma outra forma de extinção do processo, que é a extinção que a gente chama de terminativa. Ou seja, o processo acaba, mas o seu problema não é resolvido. E por que o processo acaba e o problema não é resolvido? Que sentido que tem nisso? Porque, por vezes, você tem algum tipo de irregularidade formal, algum tipo de vício, algum problema técnico que impede o juiz de chegar até o julgamento do mérito. Então, você tem um processo que existe, é extinto, você gasta dinheiro, você gasta tempo, só que o seu problema continua sem solução. Então, a ideia do princípio da primazia no julgamento do mérito é exigir do juiz uma conduta para que sempre, no limite, mas mesmo no limite do possível, esse mérito seja julgado, o problema seja resolvido. Então, é o seguinte, o advogado falha? Falha, como o juiz falha, como o pedreiro falha, como o empresário falha, como todo mundo falha. Havendo esta falha, mas ela gerando um vício sanável, dá para consertar. Quer dizer, então, em vez de falar, ó, então acabou o jogo, vamos tudo embora porque você errou, chama o advogado e permite que ele saneie esse vício. E agora, o CPC de 2015, ele tem regras expressas determinando ao juiz o dever de saneamento. Ou seja, não é uma opção do juiz. Ah, eu vou ver se eu chamo ou não chamo o sujeito para sanear? Não mais. Agora, há uma exigência legal de que seja dada uma oportunidade para que, uma vez saneado aquele vício, resolvido aquele problema formal, o juiz consiga chegar ao finalmente, que é, no final das contas, o que todo mundo quer, resolver o problema que foi levado a juízo. No código anterior, a gente já podia dizer que esse princípio existia, mas ele não estava escrito. E pior do que não estar escrito é não ter regras objetivas para a sua aplicação. Então, o juiz ficava um pouco naquela fase meio etérea, né? Ah, é um princípio não escrito, aplica ou não aplica, agora a conversa acabou. O princípio está no artigo 4º e nós temos pelo menos dois artigos, que é o 139, inciso 9º e o 317, que determinam um dever bem objetivo ao juiz. Juiz, você acha que tem um vício aqui? Você tem que chamar o advogado da parte para sanear antes de extinguir esse processo. Como é uma semana jurídica em OAB, vou falar para colegas, eu sou professor, mas sou advogado do Contencioso Cível, eu sempre prefiro dar uma visão bem pragmática. Quer dizer, o meu grande objetivo nesse tipo de evento é fazer com que o advogado saia daqui e amanhã, no seu escritório, ele já consiga aproveitar alguma coisa que eu falei hoje. Então, na verdade, eu vou trazer, e isso a gente já tem, a repercussão jurisprudencial desse princípio. O código ainda está no começo, tem dois anos e pouco de vigência, mas, especificamente a respeito desse princípio, a gente já tem algumas repercussões com precedentes, tanto no STJ, como algumas menos, é claro, mas também no STF. E aí eu vou trazer essa realidade jurisprudencial para o advogado saber exatamente como as coisas vão indo nos nossos tribunais superiores. Bom, hoje a gente vai falar sobre a recorribilidade das decisões interlocutórias. que são todas aquelas decisões proferidas no curso do processo antes da sentença. E com o advento do novo Código de Processo Civil, houve a criação de um novo regime de recorribilidade que vai não só permitir, em algumas situações, o recurso imediato, que seria o agravo de instrumento, mas também vai estabelecer que, em outras situações, o advogado, enfim, a parte prejudicada por uma decisão interlocutória, ela tem que esperar o proferimento da sentença e impugnar isso em apelação. A gente está vendo que, na prática, sobretudo essas decisões, onde o agravo não é cabível imediatamente, e há essa necessidade de se aguardar a sentença para se rediscutir na apelação, isso está gerando algumas questões práticas, alguns problemas, que a gente vai tentar dar algumas dicas e algumas soluções aqui. Um dos motivos é a novidade do Código e essa mudança, vamos dizer assim, drástica no regime da recorribilidade. Antes a gente tinha o agravo de instrumento ou o agravo retido, agora a gente tem essa possibilidade de não caber recurso nenhum imediatamente. E uma outra razão de a gente escolher esse tema diz respeito ao impacto prático no dia a dia do advogado, uma vez que várias decisões interlocutórias são proferidas no curso de todos os processos. A letra da lei, apesar de estar fazendo aí uns três, pouco mais de três anos de aniversário, ainda é carente de algumas explicações e sistematizações que só a prática, a jurisprudência e a doutrina podem complementar. O direito processual civil abarca praticamente todas as áreas do direito, tirando ali o direito penal, que tem um código de processo próprio, o direito do trabalho, que tem a CLT, mas ainda bebe bastante das fontes do direito processual civil. Praticamente todas as outras áreas são procedimentalizadas pelo código de processo, que era o de 73 e depois de muitos anos, mudou agora em 2015. Estamos aqui ainda discutindo e aprendendo sobre ele. Eu vou falar sobre precedentes, na verdade, sobre a força da jurisprudência no novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil traz essa novidade, ele fortalece a produção judicial dos tribunais, fortalece a jurisprudência e tem como característica um sistema de precedentes que faz com que os tribunais, ou pelo menos intenciona que os tribunais respeitem as suas próprias decisões e apliquem os parâmetros decisórios, ou seja, as decisões que criam teses jurídicas sobre determinados assuntos. Esse sistema faz com que essas decisões sejam respeitadas. O Código de Processo Civil é a principal lei civil do país, é a lei que interfere diretamente no dia a dia da advocacia. O Código de Processo Civil regula o processo para o direito civil, para o direito das sucessões, para o direito previdenciário, para o direito tributário. Então, é uma ferramenta de trabalho da advocacia. A importância da OAB fazer eventos como esse é mostrar, ou pelo menos tentar fazer com que a advocacia se atualize para desempenhar seu papel da melhor maneira possível.